O Figueirense, Guilherme Teixeira, olha o Patrick, boa bola lá na ponta, tentativa do Renan Luiz. Demorou demais para ajeitar a bola, o cruzamento vem para a área, gol! Gol do Figueirense! O rasco e foi, porque a gente viu na hora, no momento que a bola saiu, você parou de narrar, eu olhei para baixo, o Figueirense não tem nada a ver com isso. E olha só a falha do goleiro, olha o gol do empate, bão, bão, bateu! Gol do Juventude! Essa passagem para poder concluir o contra-ataque. Por isso, o Brasil do Pelotas também não concluiu nenhum deles, mas já teve espaço para isso. Chegando mais uma vez o Brasil. Bruno José leva a bola para o meio, vem o chute para o gol! Gol! Vamos ver se vai o Nathson, vai ficar para o Rafinha, toma a distância, bate forte para o gol! Gol do CSA! Continuidade é muito importante no futebol. Marcinho rolou essa bola, dominou o Jackson, bateu para o gol! Gol! Gol do Paio! Jackson! Roda! Só me lembra o Grêmio. Lança... Ih, olha o desvio, ela vai entrando! Gol do Paio! Jackson! Gol! Léo Costa! Ele se antecipou, João Carlos! Olha o passe no meio! Boa chegada do Dourado! Felipe! Gol do Dourado! Felipe Ferreira! Domina, encara, toca no meio. Dione recebeu, bateu! Gol do Sampaio! Gol do Sampaio! Gol do Zetermine! Tanpa! Queira o Bonino! E você? O que? Temada! 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 Legenda por Sônia Ruberti